Fala galera, beleza? Aqui é o professor Fogaça da Escola Digital, hashtag up nas exatas. Galera, chega de problemas nas matérias de exatas, seja nas suas provas na escola ou até no vestibular. Entre em contato pelo WhatsApp e Instagram que está aqui na tela ou pelo link da descrição do vídeo, beleza? Valeu! Fala galera da Mileno, beleza? Hoje vim trazer mais um vídeo teórico pra vocês, uma coisa diferente aí que a gente tá trazendo toda segunda-feira, então já se inscreve no canal pra não perder nenhum tipo de conteúdo que a gente tá trazendo pra vocês. As cartas reativas e proativas, o que são, como usá-las, onde elas atrapalham, onde elas ajudam, tá? Eu vou começar pelas reativas. O que são as reativas? São aquelas cartas que você vai ativar, vai usar no momento da ação do seu oponente. Por exemplo, a Ashe, a Ogre, o Vader, a Gama, a nova rede de trap aí, Monute, sei lá como é que chama isso aí, e o Fantasmei, e também tem a Red Reboot, que muita gente não sabe se ela é reativa ou proativa. Pra mim ela é reativa, né? Porque você vai usar só quando o oponente ativar a trap dele, tá? Então as reativas são aquelas que quando o seu oponente faz uma ação, você já responde na hora. Ah, eu vou dar um Mcknight que busca duas cartas, o Blue. Então eu vou dar Ashe, vou dar Ogre, vou dar Vader, vou dar Gama, entendeu? Quando o cara faz o Link, ele já tá fazendo, tá? Na ativação, eu vou fazer o Thanos. Isso são cartas reativas. Agora as proativas são aquelas que você vai lidar com as consequências do que o seu oponente já fez. Como assim consequência? Ele vai combar tudo, eu não vou ativar enquanto ele tá no meio do combo, como seria a reativa. Não. A proativa é quando ele já terminou o combo. Por exemplo, o combo de Synchro, ele vai fazer lá o Bull Reload. Eu vou esperar ele fazer o Bull Reload. Depois que ele fizer o Bull Reload, eu vou lidar com a consequência do combo dele com alguma carta proativa. Que seria, no caso, a Lightning Storm, que é uma carta proativa tanto pra Spear e Trap, tanto pra Monstro, todo mundo sabe. Ah, mais de Contro. Um Kaiju. Pra mim, o Kaiju é o melhor. Porque ele não triga nenhum efeito. Porque outras cartas proativas, ou até mesmo reativas, podem ser negadas. O Kaiju, ele pode ser negado por uma Sony, por uma Strike. Mas você vai tirar a coisa do oponente. Você vai acabar tirando. O que é o intuito das cartas. Que são o intuito de todas elas. É você tirar aquilo que o oponente já fez. Então, pra mim, o Kaiju é o melhor. Dentro de todas, o Kaiju é melhor. Tá? Então, o Kaiju, o Pangatropes. O Pangatropes até pode ser, sei lá, uma carta reativa. Pode. Porque, por exemplo, o cara ativou um campo. Você tá com o Pangatropes no seu lado do campo. Você vai tirar ele pra tirar o campo. Mas isso, quando é um Dino, por exemplo. Porque você bane o Mies, traz o Petirarodon, aí ele é destruído e você traz o Pangatropes. Se não, você depende que o seu Panic tenha mais monstro que você pra você trazer o Pangatropes. Então, ela é uma carta proativa, início de conversa. Tá? Agora, vamos lá. Na montagem do seu deck, você tem que pensar duas coisas. Eu vou um deck de segundo, lógico. Porque na maior quantidade que você quer ter de cartas reativas ou proativas, normalmente é um deck de segundo. Deck de primeiro, você usa mais cartas reativas porque você vai conseguir jogar tanto quanto, às vezes, de primeiro, tanto quanto de segundo. Por exemplo, você pode dar uma Ashe no fantasmin do seu oponente, sendo o primeiro. Mas é uma carta que, são cartas que você possa perder no dado e que elas não são tão ruins no meio do game. Cartas proativas são um pouco mais ruins no meio do game. Então, por exemplo, o Invoke de McKnight, que é um exemplo mais fácil pra gente saber. Porque muita gente falava, ah, o meu deck brica, ah, eu tenho muita rende trap. Porque você tem que ter em mente que você precisa usar a mesma quantidade ou só de proativa. Então, galera, a gente teve um pequeno problema aí de programas. O Dueling Book parou e não funcionava do jeito nenhum e eu preciso trazer o vídeo pra vocês, né? Enfim, eu tava falando sobre a quantidade. Se você usar, por exemplo, 3 Ashe, 3 Ogre, 1 Mind Control e 3 Dark Roll, Concorda que você vai brincar mais fácil, você não vai conseguir jogar? E outra, se você usar a Ashe pra parar o que o oponente vai fazer, a Dark Roll, a Dark Roll, a Dark Roll não vai funcionar. Porque o oponente não vai ter nada. Você já parou o combo dele com a Ashe. Entende o que eu tô querendo dizer pra vocês? Então, você tem que saber primeiro qual é o seu estilo de carta que você acha que consegue lidar melhor usando contra o seu oponente. Lógico, pensando num deck de segundo. Porque eu acho que, por exemplo, um deck de primeiro não seria interessante você usar múltiplos Kaijus, usar Dark Roll no Mor, usar, sei lá, muito... usar três Thanos. Eu acho que não é interessante você usar de um deck de primeiro. Lógico que o Thanos, por exemplo, você pode usar de side. Mas, um deck de segundo, você vai ter que ponderar quais você vai usar e a quantidade de cada uma. Ou se não, só de uma. E mudar se você achar necessário no side. Por exemplo, tinha uma época que eu jogava de Invoke de McKnight. Eu usava cartas mais reativas do que proativas. Entendeu? Então, eu achava melhor o meu deck assim e gostava de jogar mais assim. Achava que ele tinha mais consistência nisso. Então, antes de você decidir a quantidade, você tem que ver qual é melhor pro seu deck e qual você se adapta melhor. Sabendo também que o seu deck vai ser ou de primeiro ou de segundo. Beleza? Então, esse é um conteúdo aí que eu tô trazendo mais teórico pra vocês. Espero que vocês gostem. Deixem aí nos comentários qual é o próximo conteúdo que você quer trazer, que vocês querem que eu traga aqui na segunda-feira. E deixa seu like pra gente saber que você também gosta desse conteúdo. Beleza? É nóis!